Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Ministro das Infraestruturas e naquela que é também a sua primeira audição nesta Comissão. Desejar naturalmente bom trabalho nestes vários temas que o Sr. Ministro acompanha nesta Comissão. Em primeiro lugar, o aumento de 7,8% no contexto da crise inflacionista coloca um problema para as famílias, que já estão expostas a aumentos de preços, nomeadamente também de bens alimentares, da própria habitação, nomeadamente com a subida de Euribor, e naturalmente este facto é indesmentível, coloca-se estes programas. Mas temos como base estarmos num mercado liberalizado, onde a autoridade da concorrência deve ter um importante trabalho, e defendemos naturalmente que a autoridade da concorrência veja a possibilidade de perceber se existam ou não os critérios de concorrência a serem cumpridos. Depois, sobre a Lei das Comunicações Eletrónicas, que já aqui foi amplamente debatida na Assembleia da República, importa colocar o tema novamente. As Lei das Comunicações Eletrónicas foram debatidas. Nesta legislatura, aprovada nesta legislatura, teve um grupo de trabalho que iniciou o seu trabalho na anterior legislatura, que depois, devido ao chumo do Orçamento do Estado, acabou por, com a dissolução do Parlamento, o trabalho ser interrompido, voltou, fez dezenas de audições, teve uma lei aprovada por mais de 70%, se teve apenas menos de 10% de votos contra, para percebermos o trabalho que foi aqui realizado. E é uma lei que permitiu o aumento também da defesa dos consumidores e também mexeu nas fidelizações, porque, aparentemente, no debate público, parece que não se mexeu nas fidelizações. É importante percebermos que passarmos para 50% do valor a pagar, 30% nas refidelizações. Obviamente que numa lei que está em vigor neste ponto, apenas desde novembro, independente de ser uma lei aprovada em agosto, tinha um período para entrar em vigor, que apenas colocava em vigor nesta altura, temos que dar tempo para perceber se a lei teve ou não efeitos práticos. E essa é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre o tema da lei das comunicações eletrónicas, sobre o tema da alteração ou não da lei das fidelizações. Porque, naturalmente, o Parlamento também se deve dar ao respeito. E depois de uma lei aprovada, debatida, em que, com dezenas e dezenas de audições, em que, praticamente, tentámos chegar a uma solução em que não era nem a solução da Anacom, nem a solução dos operadores. Em que procurámos entendimentos com os vários grupos parlamentares. Temos agora, novamente, a reabrir um debate. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada tem contra percebermos os efeitos práticos da lei e depois alterá-la. Mas, pelo menos, percebermos que efeitos é que a lei tem no mercado. Depois, se temos um problema de concorrência, não é pelo facto de termos a mudar de operador que esse problema se resolve. E é uma questão que estava a colocar ao Sr. Ministro, tem a ver também com os operadores do mercado, se temos ou não muitos operadores, se lhe parece, da parte do Governo, que o mercado da concorrência, neste contexto, neste mercado, funciona ou não bem. Depois, é importante percebermos, e aqui o Sr. Ministro já colocou esse tema, como é que este mercado se compara com a evolução dos preços da União Europeia. Naturalmente, os portugueses sentem que os preços são elevados, mas temos de perceber como é que se compara com os preços da União Europeia e face a outros Estados-membros. E também, se aquela que foi a solução dos 24 meses, e o Sr. Ministro já respondeu a essa pergunta, que foi aqui aprovada na Assembleia da República, não deriva ela própria da Diretiva Comunitária. Os 24 meses não derivam da Diretiva Comunitária também para o período de fidelizações. Depois, outra questão que para nós é importante. Como é que tem evoluído o investimento ou não neste setor? Se tem evoluído positivamente, se não tem evoluído positivamente, como é que se compara também a nível europeu? E também como é que se compara as subidas ou não deste mercado face a outros mercados internacionais, no contexto internacional, nomeadamente, se as empresas do setor na Europa têm ou não EBITAs ou outros valores diferentes, mais baixos, mais elevados, também para percebermos esse contexto e como é que se compara. E outra questão essencial é perceber o que é que os governos, num contexto de um mercado liberalizado, num contexto de um mercado que tem as suas dificuldades, podem ou não exercer. E este também é um ponto que seria importante. É importante, e aqui o Sr. Ministro já disse, que os períodos de fidelização que foi aprovado na Assembleia da República têm um período apenas abaixo na Dinamarca, por isso é importante perceber que períodos de fidelização é que existem nesse contexto, noutros países europeus, e este para nós é ou não um ponto essencial. Depois, outra questão que para nós é essencial, que tem a ver com a Lei das Comunicações Eletrónicas aprovadas. Se esta Lei das Comunicações Eletrónicas, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista julga e acredita a ser uma boa solução legislativa, com a diminuição para 50% e depois 30%, não compara bem com as outras soluções europeias que existem neste ponto de vista. Outra última questão sobre a questão do Serviço Pessoal Universal. Que seja claro, e até porque o Partido Social Democrata voltou novamente esse debate, o Partido Socialista acha que a privatização do CTT, como foi colocada, foi um manifesto erro naquele momento. Que não houve e não há, da parte do Partido Socialista, nenhuma concordância com aquela privatização feita naquele contexto e naquele momento. Coisa completamente contrária é olharmos para o setor como ele está. E percebermos que, realmente, temos que garantir a presença no território, e o Sr. Ministro há pouco falou disso, e também, Sr. e Sr. Ministro, como é que é a olhada para a presença no território dos CTT, se temos que ou não garantir, como no passado chegou a se tratar em causa, que tem que dar um CTT em cada Conselho, junto das localidades, não encerrar os postos de CTT existentes, e a rede existente, é um ponto para nós central. E em relação aos preços, uma pergunta muito simples ao Sr. Ministro, tem a ver ou não se esta proposta de preços não foi totalmente validada para a ANACOM e também a proposta que a ANACOM assumiu. Muito obrigado.